Então vamos conversar aqui um pouquinho Primeiramente, parabéns pela aprovação de vocês Vocês, um casal tão jovem, né? Já conseguindo conquistar algo tão grandioso Gostaria de saber um pouquinho sobre a história de vocês Vocês podem compartilhar com a gente essa trajetória? A gente começou, né? Fazia dois meses que a gente estava se conhecendo Estava namorando Ele que veio com a ideia de... Falei assim, ah, e se a gente for para os Estados Unidos, né? Era um sonho de infância dele E ele veio e eu, né? Falei, ah, por que não, né? Falei, vamos Aí a gente deu entrada no visto e tudo Só que assim, a gente estava com o plano de vir Ficar um pouquinho, né? Ver como que é E voltar E daí a gente chegou aqui e a gente falou assim Não, acho que a gente realmente quer ficar aqui, né? Então vamos atrás disso Foi questão de um mês É, um mês que a gente estava aqui E a gente decidiu ficar porque viu o potencial do país, né? Que a gente podia crescer profissionalmente aqui, né? E resolvemos começar o processo É, a gente começou a procurar saber sobre Meios de se legalizar aqui Porque a gente conhece tanta gente que nem vem e fica ilegal E a gente nunca quis isso A gente sempre falou, não, vamos fazer as coisas do jeito certo, né? Então a gente veio, daí a gente foi procurar E indicaram vocês e a gente, né? Sim, foi da Georgia, né? O Kainz que indicou da Georgia E aí a gente entrou em contato com vocês Fizemos a primeira reunião, né? É Foi tudo indo certo Vocês tocaram num ponto muito importante No caso que vocês visualizaram a oportunidade aí nos Estados Unidos, né? Vocês foram para os Estados Unidos Visualizaram a oportunidade profissional Nadiele, você tem um histórico profissional muito bom Tanto que os Estados Unidos reconheceram e aprovaram o visto Justamente porque você conseguiu ser aprovada em apenas cinco meses, né? Um tempo muito rápido Você é envolvida com essas questões de beneficiar a comunidade, com causas sociais Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas suas escolhas profissionais Quando eu formei, né? Eu sempre tive afinidade, assim, com o tratamento de crianças, né? Então eu me especializei nisso, né? Eu trabalhei durante esse tempo de formada Eu trabalhei na rede pública no Brasil E... É muito diferente você trabalhar na rede pública e você trabalhar na rede privada Porque você tira aquele foco do dinheiro, né? Você pensa assim em... Foi o cordão Desculpa, minhas gatas estão tocando terror aqui Sem problemas Aí ele... E assim, eu fui entrando nesse meio, né? De trabalhar mais com o público De tratar mais a população, né? Então, assim, minha grande paixão mesmo é tratar a população de modo geral De ser um pouquinho mais, né? Humanizado ali Não visar tanto essa questão financeira E aqui nos Estados Unidos eu vejo assim Que a carência, né? De mão de obra na odontologia É bem grande Tanto é que eles estão recrutando, né? Dentistas de outros países Porque aqui falta muita mão de obra E aí a gente foi vendo, assim Eu fui procurando, pesquisando tudo Eu falei, não, aqui tem potencial, né? Pra mim Vou, né? Procurar saber mais E foi isso Em quase 10 anos de experiência profissional Qual área você acha que vai ser melhor Na questão de odontologia E pra você nos Estados Unidos Quais são os seus planos profissionais Após conquistar o seu green card? Eu quero validar, né? Começar a parte da validação do meu diploma E eu quero fazer uma especialização em ortodontia Que eu vejo que é um ramo muito forte aqui E é um ramo que casa perfeitamente Com a minha especialização que eu tenho no Brasil De odontopediatria Você tem algum plano de continuar A sua questão social aí nos Estados Unidos? De contribuir dessa forma Com a comunidade americana? Sim, quero, né? Se possível, né? Abrir um consultório aqui Também durante a graduação Entrar nessa questão mais de pesquisa Porque quando eu estava fazendo a graduação De odontopediatria Eu comecei uma parte de pesquisa Lá no Brasil, né? E é engraçado Porque quando eu comecei lá Essa parte Tanto foi tema do meu TCC Era uma coisa muito nova ainda E aqui nos Estados Unidos Hoje é uma coisa que todo mundo usa Que é a aplicação de A lei em casos de Hipomineralização de molar incisivo E quando eu fiz esse projeto lá Com uma professora minha Minha professora é do TCC Ela não tinha muitos casos sobre isso Era bem, não era muito divulgado, né? E hoje em dia você vê que A odontologia tem evoluído Tanto que é bem comum eles usarem Virou protocolo, né? E o que você acha que você vai encontrar aí nos Estados Unidos Que você vai ter de oportunidade Que você não teria no Brasil? Ai, não sei Eu vejo assim que é Eu acho que a valorização mesmo do profissional, sabe? Porque no Brasil, né? É muito difícil você ter essa valorização A não ser que você Já tenha alguém ali, né? Que já tinha em caminho Já, né? Eu vejo É muito difícil você crescer lá E aqui não Aqui ele já Então você está querendo Isso de uma forma diferente, né? Com outros olhos Você está em busca dessa liberdade De poder fazer as suas próprias escolhas, né? Sim Para se direcionar na sua carreira Sim Interessante E você, João? Quais são seus planos nos Estados Unidos? Ah, eu vou procurar Terminar a minha faculdade Como pulei a minha faculdade Tentar transferir Para cá também, né? E Ingressar no mundo De Na minha área profissional Que é a administração Que eu vejo que é um potencial muito grande aqui, né? Tanto do empreendedorismo Quanto em Investimentos, né? Bolsa de valores Isso é muito forte aqui nos Estados Unidos Quanto no Brasil É bem baixa, né? São Se não me engano É 2% da população Que investe, né? Consequentemente investe E aqui É bem mais alto Esse número E vocês são tão jovens Como é que foi Dar essa notícia Para a família de vocês Que vocês estão Estavam embarcando Para os Estados Unidos Em busca de construir A vida de vocês aí Eles não acreditavam No tipo de começo, né? Mas Quando eles foram vendo Que a gente foi atrás Para Tirar o visto, né? Vem tudo legalizado para cá E parece que caiu a ficha deles, né? Porque antes eles não acreditavam muito Nesse sonho nosso Porque da onde a gente vem Que é no Mato Grosso do Sul Não tem muita gente que vem para cá Então não é muito Não é cultural, né? Existem estados no Brasil Que é cultural vir para cá E Lá no Mato Grosso do Sul não tem Tanto que Das pessoas que a gente conhece Ninguém nunca tinha nem vindo para cá É Do nosso círculo de amizade Ninguém nunca tinha vindo para cá E aqui Nesses dois anos que a gente está A gente conhece duas famílias Que Três, né? Três famílias só Que são do nosso estado Entendendo? E o restante De Centenas de pessoas Que a gente Já encontrou aqui Do Brasil mesmo Sendo do Brasil É Bem pouco O número de imigrantes Que vêm para cá Brasileiros Para a minha família Acho que Eles ficaram, né? Surpresos com a notícia Mas não ficaram tanto Porque meus pais Já foram imigrantes, né? Meus pais Quando a gente era Quando eu Eu lembro que mais ou menos Quando eles tinham minha idade Eles foram Imigraram para o Japão Aí eles trabalharam lá Ficaram, né? Porque eu tenho descendentes Então eles ficaram um tempo Lá trabalhando Depois voltaram para o Brasil Então eu já tinha imigrado Antes, né? Aí voltei para o Brasil Então era um sonho também Que sempre tinha em mim De imigrar de novo E como foi receber a notícia Da aprovação? O que vocês estavam fazendo na hora? Como vocês receberam essa notícia? Estava frio, né? Estava bem frio Estava bem frio A gente estava dentro da Greenhouse Que é uma estufa E aí quem te ligou, você lembra? A Raíssa Ligaram para a Nadiele E contaram E a gente estava tendo Alguns problemas Com relação à extensão Do visto de turista, né? Que eles pediram, né? A RFE lá E A gente estava Buscando mais provas, né? De mostrar que a gente estava aqui, né? De maneira Correta E Eu já tinha mandado Os documentos para a Raíssa E Ela pegou e falou Na diária Eu posso te ligar daqui a pouquinho? Falei, tá bom E eu achando que ela ia me falar Sobre Um negócio da extensão E ela pegou e falou E eu fiquei olhando Assim, sabe? Quando Cai a ficha, assim Aí eu já olhei Para o João A gente já comecei a chorar Já Foi assim Um sentimento muito bom Muito bom Ai, que legal Muito emocionante, né? Vai ser algo que com certeza Vocês vão Guardar para sempre Na história de vocês Porque Realmente É uma conquista muito grande E você citou a Raíssa Como é que está sendo Assim A sua experiência Com a Leão Grupo Qual é a percepção Que vocês estão tendo? A gente, né? A gente Passou por um monte Profissionais muito bons Que Você via Que se importava Que estava ali Que fazia questão Que, né? Procurava a gente Às vezes Mandava mensagem Fora de hora Porque surgiu uma dúvida Eu falava Olha, desculpa Mandar mensagem Esse horário Mandava mensagem A pessoa respondia Então, assim De modo geral A gente não tem Do que reclamar Foi muito atencioso Muito prestativos Muito competentes, né? Muito legal O feedback de você Ter sido tão positivo Para a gente A gente agradece muito Porque Trabalhamos muito Para poder oferecer Justamente Essa sensação Para vocês E o que vocês acharam Que foi fundamental Para a aprovação De vocês Fundamental Nessa decisão De vocês estarem Realizando esses sonhos juntos Eu acho que foi Vocês não terem Desistido da gente Porque teve Muitas vezes Que a gente Achou que Não ia dar Que Que nós Estava desistindo Que a gente Estava desistindo Óbvio Se for negado Vão voltar Para o Brasil Sim, né? A gente já estava Já De menos pensamentos Assim De querer voltar Para o Brasil E mesmo assim Sempre quando a gente Conversava com algum De vocês Vocês davam Um feedback Para a gente Falando que estava Tudo ok Estava tudo encaminhado Passava muita confiança E falava assim Olha, confia Confia na gente A gente vai A gente não desistiu De vocês A gente vai fazer O possível Para vocês terem A aprovação de vocês Como foi o nome Daquela outra doutora Ela atendeu Muito bem A gente Que pediu O vídeo Para você É a É do setor De experiência A Fernanda Fernanda É isso Fernanda Ela foi Ela foi Bem fundamental Para a gente Porque Muitas das vezes A gente estava Querendo desistir E tal E ela passava Uma mensagem Para nós Dizendo que Estava tudo ok Ela deu muito Suporte para nós A gente agradece Muito a doutora Fernanda Vocês se sentiram Bem acolhidos E para quem está Na dúvida De tomar Essa decisão De investir No Green Car Vocês podem Deixar um conselho Do porquê Vocês resolveram Investir no Green Car Escolheram Esse caminho De ir pelos Meios legais Podem deixar Um conselho Para essas pessoas Eu acho que o meu conselho É Acredita que é possível Existem Vários tipos De vistos Disponíveis Que dá Para você se legalizar Então É só Você investir O retorno É garantido É muito garantido Então assim Não desista Acredita Investe É um investimento Que vale a pena E Os frutos aqui São São muito bons Sim Eu acredito Assim Que nada Melhor Para o ser humano É a sua liberdade Entendeu A sua liberdade De ir e vir Para onde você Deseja Entendeu E Se a gente Não tivesse ido Atrás A gente Ou voltava Para o Brasil Ou Iria ficar Ilegal aqui E aí não podia Sair do país Entendeu Tudo isso E eu Prefiro 100% A minha liberdade De poder ir e vir Aonde eu Bem entender E eu acho Que é isso E ter a experiência E o sonho Completo É Poder visitar A família No Brasil Também É isso também Que vocês vão conseguir Família Eu quero agradecer Pela disponibilidade De vocês Desejo já Muito sucesso Para vocês aí Nos Estados Unidos Vocês são muito jovens E tem muitas coisas Para conquistarem aí Muito obrigada Pelo bate-papo Que nós tivemos Adorei falar com vocês E quando o link Da entrevista sair Eu vou mandar Tá bom? Tá bom Muito obrigada Tchau Muito sucesso Tchau 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 Tchau